Pra vocês terem uma ideia de como a maturidade do negócio, aliado ao seu conhecimento técnico, ele começa a te trazer grandes resultados, assim você tem essa consciência muito bem clara. Então hoje eu me dedico pra conhecer cada vez mais os meus clientes, pra conversar cada vez mais, pra entender quem eles são, o que eles querem, quais são os seus medos, seus anseios, suas buscas e tudo mais. Legenda Adriana Zanotto